E aí, DJ Felipe Prode, meu parceiro, hoje o calor tá demais, moleque Vamos comprar aquele uísque, aquele gelo, aquela água de coco Vamos convidar as menina, que hoje é nóis que tá Eita calor, tem gelo, uísque, água de coco Eita calor, tô em brasa, não ficando louco Eita calor, tem gelo, uísque, água de coco Eita calor, tô em brasa, não ficando louco Tá quarenta grau, eu já tô no litoral As top tá curtindo o funk da capital O som é envolvente, vai entrando na sua mente De repente diferente, de um jeito inteligente As alvinhas tá dançando, descendo fenomenal Donatello tá lançando um novo hit original As alvinhas tá dançando, descendo fenomenal Donatello tá lançando um novo hit original Eita calor, tem gelo, uísque, água de coco Eita calor, tô em brasa, não ficando louco Eita calor, tem gelo, uísque, água de coco Eita calor, tô em brasa, não ficando louco Eita calor, tem gelo, uísque, água de coco Eita calor, tô em brasa, não ficando louco Eita calor, tem gelo, uísque, água de coco Eita calor, tô em brasa, não ficando louco Na quarenta grau eu já to no litoral As top ta curtindo o funk da capitão O som é envolvente vai entrando na sua mente De repente diferente de um jeito inteligente A zolvinha ta dançando descendo fenomenal Donatello ta lançando novo hit original Eita calor, tem gelo, uísque e água de coco Eita calor, to em brasa não ficando louco Eita calor, to em brasa não ficando louco Eita calor, tem gelo, uísque e água de coco Eita calor, to em brasa não ficando louco Eita calor, tem gelo, uísque e água de coco Eita calor, to em brasa não ficando louco A zolvinha ta dançando descendo fenomenal Donatello ta lançando novo hit original Original, 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 original